Quem tá vindo aí? Tá vindo pra cá, Cristiano Alves, no programa do Jacarei. Cristiano Alves, do Jacarei. Oi! Vai fazer ao vivo, Cristiano, é isso mesmo? Ao vivo? Vamos fazer o seguinte, já que é ao vivo, faz um melody bacana pra gente aí, pode ser? Pode sim, mas... Vamos lá, Cristiano Alves. Vamos lá. Rocha, Brasil! Você me deixou tão sozinho, sem seu carinho, não faz assim. O meu pensamento é só em você, não quero sofrer, cuida de mim. Minha vida sem você não é nada, o que eu faço agora sem você? Viajando em altas madrugadas, coração pede pra te ver. Mas não vou esperar tanto tempo, brigando com a solidão. Sem você ainda me ama, eu peço, volta pro meu coração. Você já mudou minha vida, mudou meu jeito de viver. Me tira dessa solidão, não me faça mais sofrer. Venha falar comigo, eu não posso mais te esquecer. Eu não quero ninguém do meu lado, porque eu só amo você. Eu não quero ninguém do meu lado, porque eu só amo você. Você me deixou tão sozinho, sem seu carinho, não faz assim. O meu pensamento é só em você, não quero sofrer, cuida de mim. Minha vida sem você não é nada, o que eu faço agora sem você? Viajando em altas madrugadas, coração pede pra te ver. Mas não vou esperar tanto tempo, brigando com a solidão. Se você ainda me ama, eu peço, volta pro meu coração. Você já mudou minha vida, mudou meu jeito de viver. Me tira dessa solidão, não me faça mais sofrer. Venha falar comigo, eu não posso mais te esquecer. Eu não quero ninguém do meu lado, porque eu só amo você. Eu não quero ninguém do meu lado, porque eu só amo você. Oi, parse! Aô, paixão! Valeu! Puxa, cara. Rapaz, tá gostoso demais isso daí, viu? Tamo aqui, tamo aqui, ao vivo. A gente tá aqui no bar, a gente tá aqui no bar, tamo curtindo. A gente tá aqui no bar, tamo curtindo, trocando as ideias. Puxa uma cadeira aí, puxa uma cadeira. Puxa uma cadeira aí, que a gente... Sentar numa mesa é comigo mesmo Já que tá nesse clima ao vivo e tal Clima de boteco mesmo, coisa que eu não gosto muito Não, nem um pouco Não gosto quase nada Coisa de boteca é bom demais, né? A gente vai trocar ideia aqui, pode ser? Com certeza A gente tava conversando ali A gente falou, tá um clima, né? Tá música ao vivo, tá diferente o programa hoje Bom, bom, bom demais Vamos sentar ali no bar e vamos conversar com ele Quer beber um pouquinho? Toma uma, né? Toma uma Eu bebo pouco demais Você bebe pouco também? É muito o meu empresário, o J.E. Ali bebe demais, né? Os músicos também não gostam Geralmente esses cabra de olho Pode olhar os dois Esses cabra de olhinho pequeno Isso bebe que é uma beleza Mas gente, Cristiano Você já tem algum CD gravado Já tem música de folhinho Então, nosso CD ainda tá em estúdio A caminhada do Cristiano Tá em estúdio aí Mas você já canta o Bom Tempo, já? Já, já Pelo visto, você já deve cantar um tempo Já uns 10, 11 anos já 10, 11 anos? Na sofrência aí Já tá na sofrência E você é de onde, Cristiano? A Bahia Bahia Porto Seguro, Bahia Que lugar da Bahia? Porto Seguro mesmo? Alô, Bahia Próximo mês eu tô lá, hein? Você já cantou em alguma banda, Cristiano? Ou sempre solo, assim? Não, então A gente tá formando uma banda Tá formando a banda Mas ainda tamo com um grupo ainda Fazendo na noitada aí Ah, e você já tem algumas casas fixas? Os botecos de São Paulo aí Tudo a gente roda E quem quiser contratar o Cristiano Como é que faz? Qual que é o telefone? 11-4482 Ah, mas deixa eu ver a pesca aqui A colinha Tem que ir a cola 11-9-5-4-8-1-4-4-4-8-2 JR Produções Você tá fingindo que você tá bebendo Não tem nada aí É porque olha ali na televisão Tá com cara de boteco, velho Tá com cara de boteco, velho Então vamos fazer o seguinte Já que tá nesse clima bacana Canta mais uma pra gente aí Vai lá, Cristiano É o Rio, vem Obre Não me perdo Por que não me faz E vira essa cara Cada vez que passo junto a ti Não me tem Todo esse remém Que pura espalhar Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto recorre Por um homem que te amava e te quer E tu deixa de dizer Fala Futo, por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um vagabundo O vagabundo, pobre e coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra curar o pôs e me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava Do que o teu adeus deixou Eu peço por Deus Diga que mal te fiz eu Oh meu futuro Guitarra isso aqui Não me tem O que eu não me faz E vira essa cara Cada vez que passo junto a ti Não me tem Contra esse veneno Que pura espalhar Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto recorre Por um homem que te amava e te quer E tu deixa de dizer Fala Tudo, por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farro O vagabundo, pobre e coitado Já não bastava do que o teu adeus deixou Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava do que o teu adeus deixou Eu peço por Deus Diga que mal te fiz eu Eu peço por Deus Diga que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Olha Cristiano eu vou falar Eu acho que com essa nova geração aqui do programa do Jacaré É a primeira vez que alguém faz ao vivo aqui Ao vivo né Banda assim ao vivo E eu vou falar uma coisa Eu gostei muito Tá de parabéns você Obrigado Rapaz Apresenta a galera aí O pessoal do teclado aí Tecladista Juninho no sei claro Alemão na guitarra Boa Mas eu arrumei outro guitarrista aqui Arrumou outro? Arrumei Ele é a sua guitarrista Aqui já tem uns 20 anos de guitarra Já tô com ele Aqui já passou por tudo quanto é banda Rapaz tem uma voz do lado, costa Você tem futuro Obrigado Ô Cristiano vamos fazer o seguinte Passar o telefone de contato de novo Vamos olhar pra mão Colinha 11 95481 4482 Se você suasse mais um pouco Mais um pouco saia Olha que colinha essa daqui 5481 4482 JR Pronto Aqui é o 4 é o 1 Rapaz diz ele que é o 4 Mas parece o 1 Cristiano Já fica aqui o convite de novo A gente gostou muito desse musical vivo Já fica o convite pra você voltar aqui Quando lançar o CD Com certeza Quando estiver pronto Você vem lançar aqui no programa Vou lançar aqui o CD Se quiser mandar um abraço pra alguém Quer mandar um abraço pra alguém Pro empresário O empresário tá ali As casas que você toca É o homem do dinheiro ali O empresário tá ali Só com o olho arregalado ali Eu tô vendo Pra mandar um abraço pra ele Nossa amiga que tá acompanhando a gente aí Grande baterista Nosso amigo Gregory Nosso grande patrocinador Grande Gregory Profeta Café Pelé Nosso amigo Getúlio do Amarelinho E todos que nos apoiam Nos acompanham por aí Cristiano Sucesso Vai com Deus Obrigado Esse é o Cristiano Alves Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu até uma paz a mais Eu gostei